Olá, sou Karen Neppelen-Bruck, professora associada do Departamento de Prótese e Peridontia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. E na aula de prótese total de hoje, iremos aprender uma técnica de moldagem funcional ou secundária para rebordo superior, utilizando uma moldeira totalmente aliviada, na qual empregamos um material elastomérico, no caso, o poliéter. Pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativando as notificações e dando seu like, bem como fazendo sugestões e comentários para os próximos conteúdos. Também solicitamos que acessem o nosso site e curtam e sigam as nossas redes sociais. Muito obrigada! Tchau! 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 Ah, agora eu entendi! Tchau! 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 Tchau!